Pra você que tem prisão de vento, agora cê leva o seu banheiro pra qualquer lugar. Faz aí o trabalho home office, como se estivesse em casa. Aí cê desmonta, leva o banquinho, bota o saquinho. Privada desmonta, é você com dor de barriga, no instante monta. Aí, ó, desmontou seu próprio banheiro. Não tem mais banheiro ocupado, pronto, faz o serviço. Leva a mercadoria na mochila e vai pra clínica com a mercadoria fresquinha. E pra você que é um monto aí, ó, é pra você poder fazer o número dois. Aí é o barro de mão dada. Aí num show de safadão, você arrochou uma crux, ela fica com você lidando naquela força. Aí resolvido o problema, tem a versão masculino, feminino, camuflado, pra ninguém lhe ver na praia, no shopping. Chegou na casa de uma visita, o banheiro tá ocupado nunca mais. E o banheiro portado vem na versão balada, selva e trip. Pra você cortar o rabo do macaco com toda a privacidade, em todo lugar. Agora se a NASA não vier, é só por conta da caatinga mesmo. Já não.